Aprender já é algo difícil. Desaprender pode ser ainda mais desafiador. E sabe por quê? Porque aquilo que ouvimos e absorvemos como conhecimento, seja de uma fonte confiável ou não, de forma voluntária ou involuntária, ou ainda de forma consciente ou inconsciente, pode criar uma raiz em nosso subconsciente. E, de certa forma, nós acabamos por tê-las como verdades. E essas verdades acabam por moldar a nossa vida cotidiana e ditar algumas regras. Sem mesmo que percebamos a sua presença. E muitas vezes essas regras sapotam a nossa vida e não deixam que vivamos o sucesso que tanto merecemos. Esses são os chamados gatilhos mentais, que vão desde processos de socialização, de onde faz parte seus ensinamentos familiares, suas crenças, interações com diversos fatores da vida, seu ensino e tudo o que você esteve exposto durante todo este tempo. Pois bem, o desaprender que lidamos neste momento é completamente necessário, não apenas pela complexidade gerada pelo próprio tema, e sim para substituir aquilo que se aprendeu, aquilo que não é produtivo o suficiente para o sucesso almejado. É uma reprogramação iniciada pelo Detox Mental, uma dieta concentrada de boas práticas e pensamentos, para que possamos estar preparados para ir em busca do sucesso na caminhada fundamental dos sete P's. Do Sassenergy. Propósito, paixão, planejamento, praxis, persistência, progresso e perfeição. Tudo para que possa encontrar o sucesso que você sempre mereceu. Com descobertas sobre seus próprios propósitos e como alcançá-los. O Sassenergy te dá objetivos claros, lúcidos e vistos de um prisma jamais descoberto por você mesmo. O Desaprender abre novos horizontes, possibilitando novos aprendizados que só o amadurecimento intelectual te oferece. Sassenergy. Ative sua energia e descubra todo o poder do sucesso dentro de você, agora mesmo. Ative sua energia e descubra todo o poder do sucesso dentro de você, agora mesmo.